Ah, eu vim pro grande palácio Mas calma, eu não quero ir ainda Arrombar o cofre, né? Perdeu tudo? Que? Por que que eu perdi? Por que que eu perdi? Não, tá zero, louco Não perdi meu dinheiro ainda não Ah, se eu fosse uma senha, onde eu moraria, mano? Nossa, tá brincando Mano, o cara é um, dois, três, mano Bom, vamos pro grande palácio Tinha travado mesmo? Ok, aqui não droppou nenhum frame Zero Cara, o mar desse jogo é muito bonito, cara Eu já cheguei a mencionar isso em algum momento na minha carreira gamer ou não? Ah, dá pra eu ir provavelmente por baixo Ah, todos os itens estão dentro da mansão Eu vou de trem mesmo, foda-se Deu uma droppadinha aqui, não droppou nada Zero Zero frames droppados Última missão já Ah, é a penúltima, mano, aparentemente Erro técnico A última é matar a Delilah Essa daqui é o Duque Ah, a gente vai encontrar Qual que é a pista que eu peguei? Ouviram dois guardas discutindo sobre quem protegerá o Duque Nos seus aposentos essa noite Código da loja do Mercado Negro É, eu vi isso daí, mas eu não sei onde é que é a loja Identifique e fale com o dublê de Duque Ah, é só ver alguém fumando Que você já sabe quem é, né Calma, contou que eu fui visto? Não Chate, contou que eu fui visto Não Ficou vermelhinho Cara, que mansão da hora, velho Ah Gente, contou que eu fui visto? Não, né Então, vejamos O que foi? Não, 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 não Não ficou vermelho, não contou Essa é a regra número um Meu Deus, tem uma tiazinha ali Cadê? 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 NÃO NÃO Esta gravação indica alguma detecção incerta Então vejamos, o que foi? Tá, pegamos um. Pão de açúcar? É o Pau de açúcar, o Pau de açúcar. Eu sou o Real de Janeiro. Ah, tem outro ali. Ali é a alma da The Foda-se, eu acho. Tá, vamos pegar aquele ali, já estamos aqui. O foda é que o aposento do Duque de Caxias também é aqui, né? Vai falar pra mim que não tem um buraco nesse telhado pra eu entrar, mano. Pô, eu vou me tornar o próprio Casimiro se não tiver um buraco nesse telhado pra eu entrar. Gente, não tem um buraco no telhado pra eu entrar. Ah, se não tem, hein? Lógico que tem, caralho. Ah, mas tá meio perigoso essa entrada. Não era do jeito que eu imaginava, não. Ah, mas tá meio perigoso esse telhado pra eu entrar. Cadê o Duque? Gente, esse é o Duque, mas é o Real ou o Falso? Tá fumando? Puxa um cigas, irmão. Puxa um cigarrinho. Duque ou seu dublê? Será que eu falo com ele? Não, só posso falar por ele se ele puxar um cigas, mano. Puxa um cigas? Caixa, ele não tá puxando um cigas, mano. Puxa o seu aí? Não. Tem um cara atrás de mim, né? Ele vai puxar um cigas, eu tô sentindo. Ele vai fumar na sacada, óbvio. Viu? Ah. Essa deve ser a chave da câmera do Duque. Ah. Ah. Ele tá sem isqueiro? Cara, eu acho que esse é o verdadeiro Duque, mano. Puxa um cigas, irmão. Por favor, eu preciso que você puxe um cigas pra mim. Gente, ele não vai puxar uns cigas, mano. Eu acho que esse é o original, mano. Eu acho que esse é o original, mano. Irmão, irmão, eu não sei quem é você. Mas eu te desmaiei. Eu acho que eu não devia ter desmaiado ele, não. Falar a verdade pra vocês. Quando me encontrei pela primeira vez com meu círculo interno, vi rostos nervosos. Mesmo o mais corajoso tinha medo, questionando se viveríamos para ver outra transição. Agora, a circo nos acende. Mas essa é uma história que começou anos antes. Eu conheci Delilah quando eu era apenas um garoto. E mesmo após ela ter se perdido, ter sido morta, sua memória se fixou em minha mente. Até que finalmente eu comecei a ouvir ela sussurrando, me chamando do vazio. Contando a história de sua infância na Torre Danual e de sua meia-irmã que roubou o seu trono. Então ela me contou que havia uma forma de trazê-la de volta. Delilah. Linda. Imortal. Eu acho que era o errado. Não, eu acho que é o certo. Não é o duplo, eu acho. Mas eu acho que eu vou dar load. Eu não quero desmaiar ele. Eu me arrependi de desmaiar ele, pra falar a verdade. Ali tá a alma da caralha. Eu vou dar load, chat. Eu me arrependi de desmaiar ele. Eu não quero desmaiar ele. Chamados conselheiros, não poderei participar da nossa reunião matutina de amanhã. Ou melhor, da reunião que vai acontecer em duas horas. Vou dormir agora, mas tenho certeza que saberão o que fazer sobre o decreto do toque de recolher. Comprem mais paredes de luz, deem maior latitude de ação à grande guarda. Proíbam os comitês populares, façam o que for preciso. No entanto, quero que comecem a pensar em outra coisa. Não tenho dúvida de que logo levaremos o infame assassino da coroa de justiça. Nossa verdadeira imperatriz Delilah quer que o julgamento seja histórico. Reparem todos os detalhes, evidências ensanguentadas e testemunhas dementes. Se eu não chorar ao ler o discurso, vocês estarão demitidos. Quando me encontrei pela primeira vez com o meu círculo interno, vi rostos nervosos. Erro meu. Erro meu. Aqui foi 100% erro meu. Eu me encontrei pela primeira vez com o meu círculo interno, vi rostos nervosos. Mesmo o mais corajoso tinha medo, questionando se viver... Cara, tá tudo aqui os itens que eu quero. Agora, círculo nos acende. Então, vejamos o que foi. Mais pra baixo, na real. Gente, tá... Eu tô 200 subs na linha, né? Tem 200 subs na linha, não é qualquer coisa, mano. Eu tenho que dar minha vida aqui na gameplay. Ele tava fumando! Esse é o falso! Eu vi ele com cigas! Ele acreditou... É, não sei porque eu acreditei, por falar a verdade. Que que é isso, cara? Eu me encontrei pela primeira vez com o meu círculo interno, vi rostos nervosos. Mesmo o mais corajoso tinha medo... Ah, eu vi o falso. O falso tá lá embaixo, ele fuma. Eu vi o cigarrinho, mano. Sentiu o cheiro, tá ligado? Nunca mereceu aquelas medalhas. Ele é um pior soldado que eu. Alguém deveria dizer... Alguém aí? Mostre-se! Se o velho duque pudesse ver isso... Despesas supérfluas, carne lacita. E vinhos tão horríveis! Pelo menos ele sabe que não se serve vinho tiviano com a preta. Se o que ele quiser... O nosso novo duque gasta mais em um mês do que o pai dele gastava em um ano. O velho Teodã e Isabelle controlavam as moedas. Por que se preocupar? Quando a guerra acabar, teremos tudo dez vezes de volta em tributos. Esta é a era sem o meu... Ah, esse é o falso, o chat. Eu preciso falar com ele. A era do Duca a Belle. Aproveite. O velho duque era sensato sim. O velho duque era sensato sim. Peraí, como é que eu falo com ele? Mas o novo duque arrastou em... Ah lá, tá em choque, né? Mas, irmão, eu não tenho que falar com você? Eu não sou quem você procura. Eu juro! Eu sei, mas eu preciso falar com você. Por que o jogo não permite? Identifique e fale. Falo, oi! Oi! Eu assustei ele? Poxa, como é que eu vou falar com ele com oito guarda em volta? Como que eu assustei ele? Vai tomar no teu cu também. É o que eu diria se eu fosse uma pessoa ruim. Mas como eu não sei, eu vou voltar o jogo, né? Óbvio. Cara, ele já tá escondido lá no banheiro. Oxi! O que é que eu fiz? Mentira que eu perdi meu save. Gente, como que eu vou falar com esse duque, mano? Opa, ele acordou. Ele acordou. O gigante acordou. É agora. Vamos lá. Eu acho que você é o dublê de corpo do duque. Escute, eu acho que você é o dublê do duque. Não é possível que você tenha algum amor pelo homem. Estou aqui para terminar a regência dele. E eu tenho uma ideia que você deveria escutar. Certo, você descobriu. Mas se não está aqui para assassinar o duque, o que você quer? Me ocorreu que você pode ser um duque mais agradável que o Luca Abel. Se eu quisesse depô-lo sem cortar-lhe a garganta, você acha que poderia convencer as pessoas de que você é o duque? Isso é ousado. Eu tenho que admitir, já passou pela minha cabeça. Se as pessoas acreditassem que eu sou mesmo o duque Abel e que ele era um chamariz político, poderíamos acusá-lo de loucura. Nós poderíamos convencer todos que o dublê finalmente perdeu a cabeça e acredita que é o duque. Eu passei anos aperfeiçoando a minha performance. Mas há uma pegadinha. Ele tem um medalhão que eu preciso. Mesmo se eu soar convincente, o que deve ser a parte fácil, os oficiais da Grande Guarda pedirão para ver o medalhão como prova. Luca nunca se desgruda dele. Certo, eu não devo demorar. Assim que isso for feito, eu deixarei a cidade. Depois mandarei instruções de Danual. E eu espero muita flexibilidade e cooperação da sua parte. Ainda há tempo de puxar serconos da beira do abismo. Nós podemos desfazer os danos infligidos por duque Abel. Eu gostaria disso, mas eu guiarei serconos da maneira que eu julgar apropriada para o povo daqui. Não como o boneco escolhido a dedo do seu império. Se você concordar com isso, apenas deixe o duque inconsciente e leve-o para os seus aposentos. Eu cuidarei do resto. Isso daqui se chama Next Stage, bebê. Vai ter uma runa no andar de baixo aqui. Já tem dois no andar de baixo. Ele tem que... Deixa o duque inconsciente. O duque? O bom é que eu já deixei tudo fácil aqui, mano. Nossa, que porra de foto é essa? Vem aqui, duquinho. Vem com o pai aqui, ó. Pronto. Vou dar a loteada agora, né, do pai. Pronto, o duquinho já está inconsciente. A gente leva ele... Bota ele na cama. Está bem, irmão? Foi mal. Meu Deus, a cama é em cima. Tive um erro técnico. Caralho, desculpa, irmão. De novo. Dá para ter um guarda aqui, eu acho. Eu tenho que ficar esperto. Não tem nenhum guarda aqui? Aqui estou. É isso, então. Agora é comigo. Eu pegarei o medalhão e o chamarei. Ficarei assistindo? Merda para você. Não se preocupe. Eu passei anos imitando esse babaca. Capitão Meida! Venha imediatamente aos meus aposentos. Temos um problema. Depressa. Esconda-se ali. E a chave que ele está no bolso é a mesma que eu peguei, né? Eu imagino. Cara, é ator, hein, mano? Encontraremos outra pessoa que se pareça tanto comigo. Cara, é ator. Leve o capitão, mas seja gentil. Eu acho que eu entendi sua eminência. Cuidaremos disso. Olha o tamanho dessa cama. Porra, irmão. Eu tinha percebido que a cama é giga. Caralho, eles vão levar o duque lá pra Adermire, mano. Pronto, irmão. Pronto, irmão. Tá resolvido, né? Ainda estou tentando entender isso. Não, era uma chave do baú. Era outra chave. Tá bem que eu peguei. Tá, pronto. O duque já foi. O que que tá... Ah, só falta pegar o espírito da Delilah, né? Alguém mencionou que entregará comida nos aposentos do duque essa noite. Mas eu já... Nossa, mas entrar aqui foi tão de boa. Gente, me viram? Não, não, não. Eu tenho que descer dois andares agora, porque lá embaixo tem os itens que eu quero. Um, três, quatro. Acho que é tudo lá embaixo. Caralho, mané. O aparelho gemei de minha mãe do lado. Oxe. O que é o problema, cara? Oi. A arpista tá aqui. Caralho, que lugar bonito, mano. Não, não. O que tá acontecendo aqui? Ai, eu voltei tudo. Ainda estou tentando entender isso. É incrível. Cara, e se eu descer por aqui, mano? Não, lá embaixo acho que é mais fácil. Se eu vier de elevar, foda-se. Talvez o elevador seja mais fácil. É no primeiro andar ou no segundo? Vamos no segundo. Espera aí a cor do botão. É, duas no segundo, duas no primeiro, mano. Eu acho. Gravação para registro de detecção. Meu Deus, chat. Eu salvei o jogo. Eu salvei o jogo. Retornar à operação de rotina. Pela espera de sangue, guardão real. Por que deu esse arrepio? Me viram? Você tava dormindo, cara? E eu pisei em você? O que é isso? O que é isso? Tá, tem um aqui. Tem uma coisa certa pra você. O outro. o outro o outro tá aqui tá e daí vai faltar dois embates né, no sub-sobre não, eu tava só vendo onde estavam os itens pra ficar mais fácil na minha próxima run que é essa a máquina detectou alguma coisa ah, não faz ah, voltaram ao modo luxioso ah, vamos, seus desgraçados ah, por isso que você não é convidada caralho maldade, fala isso gente, tá liberado aqui, né calma, calma, relaxa eu só vim pegar isso não, eu vou embora eu vou embora, não precisa pedir socorro ela pediu socorro não, não, ninguém me viu ainda vazei, vazei já vazei já não pede socorro não, 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 não ela me viu não, não, não tá certo ah, chato como o next stage vai passar aqui agora poxa, o cara me viu em forma de sombra gente, eu tenho amnésia onde é que era a runa? era aqui? era, era aqui eu lembro que tem tem um guarda aqui em algum lugar ah, eles estão dormindo a gente desmaia um aqui a gente desmaia esse também que tá dormindo aqui caralho, chato vai ser minha primeira missão sem ninguém me ver, mano se você não mata nenhum minha mãe falou que ela ia me bater se eu matasse alguém nesse jogo ah não eu não salvei ah, salvei sim vamos salvei aqui pronto, pronto, pronto eles sem usar o poder de ir atrás da parede dar um troço o cara que o poder atrás da parede fica com as com as cores muito ruim, mano eu acho que deixa o jogo feio eu gosto de usar 100 pra deixar as cores bonitinhas tá ligado cara, eu vou testar meu poder que eu não usei até agora a mimir a mimir envia guardas adicionais aos aposentos do duque sua iminência passar a noite lá o duque já foi de óbito me passa a senha me passa a senha me passa a senha desse código aqui, mano se é 22222 tá tá, se eu fosse uma senha feita para senhor Marleto da companhia de cofres conseguiu abrir o cofre do regimento tivemos tentado combinações diferentes por mais de duas horas enfim, agora finalmente podemos distribuir os pagamentos da semana Marleto recomendou que escolhêssemos uma combinação que os oficiais em serviço pudessem lembrar ele sugeriu usarmos algo como pagamento médio de um veterano aposentado mas não acho que 3-0 seja uma combinação segura eu escolhi outra e deixei anotada no escritório do duque ah, mano no escritório do duque se 3-0 é ruim 3-1 é bom ah nossa, chat no escritório do duque onde é o escritório do duque, mano? nossa, dava pra entrar por aqui, mano vai tomar no cu o jogo bom do caralho eu peguei já essa senha sem querer não, né? senão ficava na pista, né? pô, o escritório do duque é onde eu matei o duque? lá em cima? não vai pedir ajuda não porque papai papai correu papai fugiu alguém oh, alguém me viu? não, não chat, o escritório do duque mora aqui mesmo ainda? será? é aqui o escritório do duque não é? ah, deve ser ali ó, o escritório do duque cara, aqui é o banheiro do duque, cara não é o escritório que é isso? onde que é o escritório do duque? será que lá embaixo onde tá o espírito da Delilah? não, é a ali, é a grande câmara segundo andar segundo andar então, mas o segundo andar eu já explorei tudo, mano essa é a questão falta só aquela runa pra eu pegar não, falta ah não, falta os do ah, calma você é meu brother cara, por um acaso você não sabe onde é que é seu escritório, né? cara, pra mim aqui é o escritório do duque oxi ah, é o escritório do duque aqui é o quarto ali é o escritório eu acho pelo menos pra mim isso é escritório mas não tem nada pra eu pegar sem aqui na mesinha em frente ao sofá apareceu pra ler não, mas isso daqui não é código isso daqui é só um livro aleatório cyberpunk 2077 será que o escritório do duque não é aqui? tem alguém por aí eu vou lá load foda-se calma, calma, calma você tá brincando que Next Stage não salvou o jogo se ele botou 0-0-0-0 mesmo? ah, ele é esperto ele é esperto ele não botou 0-0-0-0 tá, vamos fazer o seguinte vamos tentar pegar as de baixo como é que eu desço? cara, que quadro foda eu ter esse quadro não fique tão decepcionado não é mérito o círculo interno está cheio eles entenderam errado a última vez que tive uma folga foi no mês do dia eu estou precisando de um dia pra mim cara, se eu fosse descer cadê a escada? caralho, mano que raiva cadê a escada desse lugar, velho? cara, podia pegar o elevador né, na verdade caralho, tomaram o pico até morrer levar a pau até entupir ou madeira até enjoar? cat, não sei cadê a escada, velho? mano, eu demoro uma hora na porra da missão eu vou sair correndo foda-se eu vou usar o plano next stage é, irmão esse daqui é o plano nossa, por que o meu jogo fica 2 FPS quando eu dar zoom tá, se eu fosse dá pra descer pro zero? não, não dá calma aí, calma aí calmo, calmo eu preciso descobrir onde é que desce como desce? ah, aprendi aprendi, aprendi é só se jogar aqui não, mas não desci o suficiente calma, tropa calma, tropa calma, eu tô procurando o caminho mano, eu não sei nem eu calmo, calmo, calmo calmo, calmo não precisa ter ódio não precisa ter ódio nem raiva gente, eu corri o mapa inteiro e eu não achei onde fica a escada, velho como que eu chego ali será que é por fora, mano? não tem que estar por fora calma, tropa não vem pra cima de mim, não ah, e o guardinho parece que o Duke tem alguns soldados autômatos do Jindosh Kat, eu achei só que tem um problema os guardas me viram, mano não adianta fugir Alinho, passando pra agradecer a recomendação de Outer Wild experiência única bom, tem coisa na vida que você só pode ver uma vez senão você nunca mais vai ter a mesma experiência uma delas é lives do Alanzó a segunda é Outer Wild a terceira é Red Dead Mission 2 tá como o Next Stage vai chegar ali? tem alguns soldados autômatos do Jindosh eu não peguei a chave daqui? eu acho que eu peguei pra caralho essa deve ser a câmara do Duke meu Deus, de uma armadilha que susto, perdi quatro anos vamos ver o que o Duke Abel esconde aqui certo, a máquina detectou alguma coisa hummm essa é a coisa que Ashworth fez para segurar o espírito de Delilah a mãe não sei como eu posso fazer isso você era tudo o que eu queria eu fiquei tanto quanto eu pude tentando guiar você o mundo está melhor pela sua influência fica em paz, mãe eu sempre a honrarei vem Delilah, ela traz o seu espírito vem Delilah, ela traz o seu espírito e é isso o coração de mim é Miram seu olho por resto mortal talvez o espírito da Delilah estivesse o mantendo intacto eu acho que morreu eu acho que morreu pronto, só ir embora a chat agora mas a gente tem dois itens para pegar ainda ai, é aqui embaixo ainda que delícia chat, é aqui o escritório do Duke nem fudendo meu deus, porque brilha tanto calma, não é eu não achei ainda cara, não é aqui o escritório do Duke, mano tem uma runa mais para baixo como que eu vou mais para baixo vai ter algum caminho caralho, mano essas últimas duas runas estou com dificuldade, hein chat falar para vocês cavando? não é calma, será que contou que alguém me viu? fantasma 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 estamos 100% fantasma meu deus, talvez eu não esteja mais tão fantasma assim não tenho certeza tá sério ele me viu ele me viu, ele me viu, ele me viu igual contou como um Ai, ai Ai, que dor, cara Que dor, velho Porra Cate, eu não sei descer, mano Falta só essa runa Falta duas runas, na verdade Ai Cara, o que você tá fazendo aqui, ô Filha da puta Zera hoje? Acho que sim, falta só uma missão depois dessa É que eu tô sofrendo De um bagulho chamado burrice crônica invertida E quando isso acontece É foda, irmão, tipo, ó lá Cara, falta duas runas Uma tá bem embaixo A outra tá no cofre Não, por que você tá mostrando uma? Ah, tá, a outra tá ali O robô tá aqui Não vai zerar hoje? Não, não, irmão Watch me Tá, uma missão depois dessa Eu posso ir embora agora Se eu quiser Vou pra última missão Não, zera mais nem a pau Última missão Última missão é curta Zera fácil É, esses caras Eles nem devem ter jogado o jogo Acho, mano Só fala aleatório A do último também A última missão foi curta Quer dizer Foi da DLC Não lembro Esse assunto está me incomodando muito Me deixando bem assustado Só tem um guarda aqui Que era o primo dele Cara, eu preciso descobrir Como que eu desço Mais Cara, era pra ser o porão aqui Como que eu desço mais? Ah, não O que você está fazendo Na escada, cara? Caralho Você não tem o que fazer Da vida, não Nossa, chat O que? Você não vai escapar Deixa eu te mostrar Como ganhei minhas condecorações Perfil aristocrático Maybe Pronto Agora eu espero Ah, era só esperar a Megan Eu vou embora Você está cercada Ela não irá longe Calma, irmão Só estou procurando aquela runa Não é aqui fora Arregou? Não Eu vou achar essas runas Cara Onde é que aquela runa está? Jesus Mano Onde é que aquela runa está? Gente Gente Backseat liberado Onde essa runa está? Cara Eu não faço ideia Ah Vai te tomar no cu Porra Achei Não precisa mais Backseat Cancela o Backseat Meu Deus Vou me afogar Volta o Backseat Ai Eu vou me afogar Alan Mano Mano Mentira Que tinha que quebrar a parede Velho Caralho Mano A fadeza gostosa Hein Gente Volta o Backseat Como é que eu passo por ali? Cara Acho que aqui é coisa Da gente botar Sabe o que? O amuleto de Qual que eu tiro? Eu vou botar o Matar a mosca Restaurar a mana E vou botar o de recuperar Embaixo d'água Respirar Cadê? Aqui Pronto Vamos ver Nossa Agora melhorou Agora dá pra dar uma pensada Aí ó Tranquilo Maravilha Maravilha Pronto Resolvemos mais uma Maravilha Agora falta só o escritório Do cu de burro Do caralho Ah não Vocês não Gente Meu jogo tava bugado E desbugou agora Esses mosquitos Mano Eles tão me dando Mó danão Agora De burro Caralho Nada o mosquitos Não pode me dar dano Velho Caralho Olha isso Mano Caralho Olha isso Mano Você não verá Nenhuma baleia Tão alçou assim Elas gostam de águas Mais frias Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Do mundo Sapo Pereira Que rã Ah 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 Se eu fosse um escritório Onde eu moraria Eu cara Eu seria aqui Meu escritório Mano Na praia Porque eu sou sempre na área Essa mini finalmente se foi Se desfez em nada A recompensa dela É paz Nossa O que eu ia falar Mano Nem eu sei te falar Cara Eu acho que o escritório do cara É aqui Só que Mentira que a porta Tá fechada Só que atravessando esses guardas aqui Cadê os guardas Será que é aqui o escritório Pô Aqui tem uma carinha de escritório Não tem É irmão Bem-vindo à minha vida Fazendo live Cara Aqui tem uma carinha de escritório Mano Não Mas não é Mas eu acho que é por aqui O escritório Cara Aqui parece muito O escritório Nossa Aqui tem escritório Mano Tem dois leão na porta É escritório Chat Achei Caralho Caralho Nossa Esse jogo é Olha Mano Eu já falei que a ambientação Esse jogo é louca Oi tropa É um guardinha Nunca disse Eu acho que eu não falei Eu tô ligado Eu tô ligado Vou ver se contou Que eu não matei ninguém Tá Chat Vai ser nossa primeira missão 100% fantasma Gravação para registro de detecção Legal Cadê a porra da carta agora Falando qual que é a senha Mano Será que tá no áudio a senha? Essa gravação indica Alguma detecção incerta Ficamos confusos com a sua resposta mais recente O Duque estava bem Estava furioso Não, não é Ele me enviou para verificar o seu progresso Ah Aqui Achei Ah, esse chat Pronto, daí é só ir embora Viu um pessoal falando que esse jogo é ruim É verídico Tá bom O cara fala que esse jogo é ruim, mano Ou o cara tem o pior gosto do mundo Ou ele odeia videogame, mano Não tem explicações Então o que posso falar para o Duque? Eu tive uma visita, eu acho Ou talvez tenha vindo por Sokolov É difícil lembrar os detalhes Anton não queria ajudar Mas eu estava perto de encontrar uma fona O motor diferencial é gravado em cobre O cara mandou um áudio de 10 minutos no WhatsApp A gente vai acabar o áudio Todos eles Isso é inútil O que eu vou falar para o Duque Luca? Tá bom Vou pegar aqui 309 Senhores, coltei o proprietário da loja Crofts Wizzle Até o quartel do grande guarda no palácio Ontem à noite Ele mexeu no cofre do escritório do primeiro capitão E agora a combinação é 309 Maravilha Pronto, chat Agora a gente desce lá Pega a última runa E... A gente mete o delta Vou voltar por aqui Que eu sei que é safe Ah, o foda é que tem um lugarzinho mais fácil Para eu entrar na runa É aqui? Ah... Eu acho que é ali É aqui Eu vou salvar Qualquer coisa eu dou load É, definitivamente não é aqui Eu acho que é ali Calma, não é aqui Caralho, velho Não, não, não Eu errei Eu errei o caminho Caralho Qualquer lugar que entra nessa runa Será que é mais para a direita? É aqui mesmo? Ah, não Não, não é aqui Cara, eu jurava que era aqui Não é aqui? Não, não, não Não, não Não me vê não Não me vê não Eu sou um cara tão... Alguém? Deixa eu procurar Deixa eu procurar É mais fácil fazer assim Poxa, não é aqui? Ah, é aqui Não, não é aqui não Ué! Ah, é aqui Nossa, é longe, hein, mano Tá, achei Localizei-lo aí Tá, calma Onde que é? Gente, eu esqueci É aqui? Não, não é aqui Calma É embaixo É aqui Tá, é aqui mesmo É aqui mesmo Só que o cara me viu Não acredito Ai, mano Jogar sem ser visto É muito difícil Porra Nossa, jogar sem ser visto Dá um trabalho, mano Muito grande É melhor eu entrar Em forma de fera Nossa, forma de fera Já vou virar em forma de cachorro aqui E sair correndo Jogar sem ser visto Eu achei que alguém ia me ver Me virou É muito difícil Tá, chegamos Aqui acabou Aqui acabou Aqui eu já garanto que acabou Vambora Nice Meteu salve Chate Com isso Pronto Agora eu espero Nossa primeira missão sem ser visto Óbvio Com 90 load Mas Não foi visto Pelo menos Né Depois de 400 load Ah, mano Tá no jogo É pra usar Os caras botaram Dois botões de load Rápido Ó Pra isso, né Calma, eu tenho que dar um mergulho ali Caralho, tia Você não vai nem botar o barco aqui Ó Os reflexos Spring Space Reflections Se a hora pra baixo some Se a hora pra cima Funciona Cheguei É, esse barco aí vai afundar Então é isso A queda de Karnaka De agora em diante O Duque será guiado Por estrelas melhores De volta ao Dreadful Whale, então E para Dunwall Sim, finalmente Tomar o trono de volta E descobrir um jeito De salvar o barco 57 minutos Essa missão Não, não, não Tá bom 50 Não, não, não 49 Vamos lá Certo Como você quiser 49 Uma hora e 30 Teu cu Chat Termine uma missão inteira Sem ser visto Ganhar Ó Ganhar até um achievement Não matei ninguém E ninguém me viu Nossa Detectaram um corpo E quem detectou um corpo? Porra Ó Furtividade Falam que next stage não é furtivo, mano Caralho Demorei uma hora e meia Nessa missão Não pareceu, velho Lá, pegamos tudo Faltou um projeto E uma pintura Caralho Encontre-se com Megan Foster E Anton Sokolov Para discutir a sua volta Para Dunwall Olha meus 200 subs Com as cores apagadas Com as cores apagadas E com o jeito Que a luz incide É Dunwall Mas não é Eu mudei? Ou tudo só parece diferente Quando você não usa uma coroa? Seja qual for o seu grande esquema Agora, Delilah Você foi inteligente Quando roubou esse lugar de mim Você sabia Quem entre os meus Corromper E você levou O meu aliado Mais forte O meu pai Mas você não me conhecia Você só viu Uma princesa Protegida Você nunca pensou Que eu contra-atacaria Você não me conhece Delilah Mas vai conhecer Ele disse que não vai pagar Eu vou na casa desse cara Finalmente ele está jogando Um dos melhores jogos De todos os tempos Nossa, cara Nossa, velho É muito bom mesmo Bom, chat Acho que está na hora De eu dar uma mijada De novo E agora a gente vai Para a última missão